Ninguém dá nada de graça, duas equipes de muita qualidade prometendo o jogão. É pra ficar de olho, não escapa nada da EA Sports. Pra você ligado e ligada na EA Sports, vamos nessa direto da Alemanha. Chucarina em Bielefeld. Daqui a pouco tem bola rolando. Aqui quem fala é Gustavo Villani, acompanhado pelo grande Caio Ribeiro. O jogo hoje vale pela fase de grupos, tá todo mundo querendo levar os três pontos. Vai ser legal pra gente, vai ser legal pra você, não serve aí. Na fase de grupos não dá pra ficar marcando bobeira. Cada ponto é importante pra garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo pra sair com uma vitória hoje. Escalado, confirmado o time da casa, de olho. Caio, eles entram em campo num 4-1-2-1-2, entendeu? Uma formação versátil, mas que exige muito dos três meias de frente. Com um volante só, você corre o risco de perder o meio de campo. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo. Tanto na marcação, como lá no ataque. Vai conduzindo pro ataque. Carrinho perigoso, sem falta na área. Passe errado, a defesa agradece. Eles não conseguem manter a posse. Último homem no lance. Parou uma chance clara de gol, pode vir o vermelho. Tá na regra, o árbitro segue a risca. Cartão vermelho. Bem aplicado, Vilani. Ele era o último jogador de defesa. E tinha a chance clara do gol. Tentou cruzar, para na marcação. E tá aí um dos destaques do noticiário. Antes do jogo, só se falava nele. Ele ficou fora dos gramados por um tempo. Se recuperou rápido. Hoje é titular, Caio. Fica a nossa torcida, para que ele tenha se recuperado 100%. De qualquer maneira, ele é um grande reforço para o time no jogo de hoje. Atenção, o ataque pode ser bom. Recebe de volta. Rouba a bola, na boa moral, na defesa. Perde a bola, mas ganha o arremesso. Deixaram a lateral livre. Manda na área, segunda trave. Gol! 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 Regoção maior do futebol. Placar aberto. Olha aí o replay do gol. Uma bela bola alçada na área. E a finalização de cabeça nem exigiu muito. O posicionamento era perfeito. E daí, foi só escorar para o gol. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Vai descendo. Ganha campo. No jogo de perto, ganha. Sai da defesa. Matou o que era. Está com espaço para avançar. Olha. Lilagre pega o goleiro do mano a mano. E defendeu com muita segurança. Vilani, sensacional. Olha ele aí, Caio. Foi assunto de muitas manchetes esse jogador. Que anunciou, Caio. É certo. Vai parar de jogar ao final da temporada. Isso é triste, Vilani. Mas cedo ou tarde, essa decisão tem que ser tomada. Ele sai de cabeça erguida pela bela carreira que fez. E pode ter certeza que a torcida vai usar esse resto de temporada para ver se convence ele a ficar mais um pouquinho. Defesa fechada, apostada. O ataque gira de um lado para o outro, tentando a brecha. Mas o narrador dobrou a língua. Eles perderam a posse da bola. Cara a cara para fazer. Gol! Para aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. E o esporte se informa. Dois a zero no placar. Dividida, limpa, na bola retoma. Mesmo jogando em casa, o time fica menos com a bola. Mas pelo menos mostrou eficiência no ataque. Como estão na frente, podem até jogar mais fechados. Mas eu acho arriscado. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Perdeu. Acabou com o contra-ataque. Tá na cara do gol. Perdeu. No mano a mano. Encheu o pé. Mandou na trave. E caiu. E justamente por estar no mano a mano, que talvez fosse melhor bater colocado. Dá para armar pela lateral. Boa bola enfiada. Opa, jogo parado. Um pouquinho para lá. Outro pouquinho para cá. Milimétrico, Caio. Exato. Lance muito difícil para a arbitragem. Mas estava um pouco à frente, sim. Sobra campo para ele jogar. Defendeu o goleiro. Fecha o gol do mano a mano. Pode botar essa aí na conta do goleirão, Vilani. A marcação falhou feio. Se quiser, pode descer pelo lado. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Carrega sozinho. Quero ver. Perigo ainda para a defesa. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. O jogo se encabia para uma goleada histórica. Tem muito jogo por vir. O chocolate se desenha. Entrada ali para a bola. Arreveço confirmado. Vem com a bola no pé. Ele viu, ele deu. É pênalti. E o árbitro mostra amarelo. Saiu barato, Vilani. Se o juiz fosse mais rigoroso, podia até ter dado vermelho nesse pênalti. Juizão, juizão. Intervalo de jogo. E um passeio até aqui. 3 a 0. Placar clássico a caminho da goleada. Hoje ele está abaixo da crítica. Sumido no jogo. Olha aí o mapa para ver como ele tocou pouco na bola, Vilani. Não está sendo acionado. Se a bola não chega nele, ele tem que recuar um pouco. Tem que se encontrar em campo. A partir de agora, vamos nessa. Começa o segundo tempo. O jogo está só para um lado até aqui, Vilani. Vamos ver se pinta alguma a reação do adversário. Dá para partir da lateral. Para fora. Bomba. Vai sem precisão, Caio. Vilani, dali não é força, é jeito. Passou perto, mas desperdiçou uma grande chance. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. O chute de fora da área no replay não foi dessa vez. A batida foi de muito longe. Dessa distância, não pode tomar o gol. Serão duas substituições no time de uma vez só. gol na área. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Cara a cara pra fazer Gol E é gol É de verdade que apenas para diminuir o desastre A repetição do gol Mano a mano O oportunista Caio Teve tranquilidade e mostrou frieza nesse gol Não era lance pra perder mesmo O placar mostra 3 a 1 Tem campo, vai conduzindo Passa que passa por cima do gol Que tiro foi esse? Acabou a especulação O Manchester City confirmou que abriu os cofres Finalmente anunciou a contratação Achei uma boa contratação Que isso, que voleio que ele acertou Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque E depois vem um canudo a média distância que saiu uma bomba Não tinha como defender 4 a 1 No placar A bola volta A rola Deixaram o corredor pra ele na lateral Não marcou a falta Deu a lei da vantagem Segue o jogo É agora Gol Pra não desistir Tentando encurtar a diferença De novo pra você A bola que entra no cantinho De almanac De almanac E caioba Belo gol, Vilani Teve tranquilidade pra calibrar bem a finalização Recomeça o jogo 4 a 2 A marcação da albote Toca pela linha lateral É arremesso Entra bem Desarma Tem espaço Dá pra avançar Defesa segue preocupada Tem perigo Defendeu Atenção Tá em jogo Defendeu O goleiro Fantástico Essa tinha o endereço certo Bela cabeçada Defesa Melhor ainda Etapa final Atrás do placar Não tem jeito Treinador quebra a cabeça Lança a mão do banco Escanteio Lá vem a cobrança Olha só a batida Pra fora Que perigo Que chute foi esse Lá vem a cobrança Dá mole a defesa Continua com ela Arriscou Optou pelo carrinho E na área Segue conduzindo no ataque Chegou pro gol Chegou pro gol De voleio sensacional Chicotada na cara dela O time recuperou a bola E partiu em velocidade Pro contra-ataque E a finalização da jogada Foi quase uma covardia Dava até pra escolher Entre passar a bola Ou bater direto Não há mais tempo Pra reação Sai mais um gol Pra decretar Para a vitória Tranquila O árbitro decidiu Dar vantagem no lance Pode mandar pra área Ali Cortou o cruzamento Só parcialmente E segue no lance Toque errado Eu quero a minha bola O árbitro perde Mais três minutinhos Vai carregando A rapaziada Aparece pro jogo A pira O árbitro O time estreia Com vitória No grupo E o resultado É merecido Eles jogaram Com consciência E frieza Se hoje Servite base A gente pode esperar Grandes coisas Dessa equipe Na competição Olha Na minha opinião Ele jogou bem Caio Eu quero te ouvir A gente só pode Elogiar muito A participação dele Na vitória de hoje Milani Meteu dois gols E infernizou A defesa adversária Eu quero te ouvir A CIDADE NO BRASIL